Está chegando o verão e cada vez mais fica frequente a candidíase. A candidíase é um corrimento causado por um fungo chamado candida albicans. Os fungos gostam de ambientes quentes e molhados, ou seja, a vagina é um prato cheio. E como que a gente faz o diagnóstico da candidíase? Normalmente aparece um corrimento esbranquiçado, leitoso, parecendo uma nata de leite, e coça e arde muito. E o seu médico ginecologista pode identificar através de um exame ginecológico simples. E quais são as dicas para evitar esses sintomas tão chatos da candidíase? Evite ficar muito tempo de biquíni molhado, use mais saias e vestidos mais largos, não fique com calça muito apertada, evite os protetores diários de calcinha. E sabe aquela calcinha bonitinha, de rendinha, de lycra? Essa, gente, só para os momentos especiais. Para o dia a dia, calcinha de algodão. Tá bom?